Paulinha Abelha, minha musa, minha diva, eu não pude estar presente, mas estou passando aqui pra lhe dizer, minha amiga, o quanto eu sou feliz por ter sua amizade. Lhe desejo sucesso, muita saúde, muita paz, muita fé, muita esperança e muito amor. Amor, né, amiga? A gente merece muito amor. Oh, se merece. Minha querida, que você brilhe cada vez mais, viu? Porque você tem esse talento, você canta bem, você tem presença de palco, que as luzes da ribalta se ajoelhem toda vez que você subir ao palco. Meu amor, pensei muito no que lhe dizer, mas eu só posso lhe dizer. Paulinha Abelha, eu, Ana Alves, eu te amo, Paulinha. Eu te amo e quero lhe amar eternamente. Quero ainda lhe aplaudir muito, viu? Minha amiga, eu te amo. Conte sempre comigo. Daí, onde vocês estão, cantem parabéns pra ela e aquela música Paulinha Abelha será abençoada. Não é isso? Paulinha, te amo. Super recomendo, Paulinha Abelha.